As meninas, as irmãs, primeiro verso Alem do Senhor, a sua glória, a sua glória, a sua glória Alem do Senhor, a sua glória Alem do Senhor, a sua glória, a sua glória Então as irmãs, a sua glória, a sua glória Alem do Senhor, o Senhor, a sua glória Alem do Senhor, a sua glória Alem do Senhor, as irmãs, primeiro verso Amém. 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 Amém.